vamos ver o que é que chegou aqui pra gente boa caminha meu Deus aí que top gente ó chegou uma nova caminha deixa eu vender essa blusa aqui olha que da hora essa aqui é top ó essa aqui veio lá de Paulinho foi é que ela tinha dado B.O. Ah ele substituiu ah top demais ó da hora e vamos ver o herbalvete gente herbalvete ela é muito bom mesmo lugar que dá parvovirose sinomose né pra poder desinfetar o ambiente é muito bom foi mandou mais de uma mandou foi quatro olha o retada olha que da hora gente ó pessoal aí que não conhece o herbalvete o herbalvete ele é muito bom a gente já usou muito aqui em casa é tanto que vai com a foto de larica a lariquinha aí deitada em colzinha né e eu do lado e você do lado você do lado agora o bom gente que um desse daqui ele rende lá embaixo tá o rendimento dele é de 500 litros tá vendo então ele rende bastante e virilicida né ele rende mil litros ou seja rende bastante mesmo até o r-code aqui do lado vê se consegue ver o r-code qualquer coisa tira um print você dá uma pesquisadinha vamos ver se vai dar para funcionar aí em relação à questão do r-code do r-code beleza o nato não vou dar para segurar tudo aqui não nato você tá doido nato vou pegar aqui a caminha opa ó acho que eu vou a coleirinha gente coleirinha é muito boa da livre ela é muito boa para fazer manutenção em relação pulga carrapato aqui do lado controla também a questão aí do mosquito palha que é a transmissão da leixoniose é muito bom ter nos seus cães lembrando que tem validade beleza tem que dar manutenção é só simplesmente pôr e deixa quieto né nato tem o tempo esse aqui é o que é oito meses nato oito meses aproximadamente né então é muito bom o meu Deus se empare aqui gente pensa um negócio bom é isso aqui gente ó também ajuda bastante a controlar pulga carrapato os parasitas né além também aí das verminose gente é muito bom mesmo beleza vou tá deixando aqui vou colocar vou levar esse negócio ali para cima nato vamos levar ali para cima que tem bastante coisa ali deixa eu pegar aqui vamos colocar em cima ali vamos lá eu vou colocar aqui em cima as coisas e vamos lá embaixo buscar mais gente tem muita coisa chegou bastante coisa vou colocar aqui do lado pra vocês verem e isso daqui é muito bom muito top mesmo nato está chegando mais com um monte vixi nossa olha o tanto que é as coveirinhas olha o tanto de simparque olha que dá esse aqui também veio de onde lá ó não foi? foi olha o tanto gente e ainda tem mais uns negocinhos ali viu vamos lá vamos buscar mas assim aqui tá tudo bem você eu tira um molinho fica ouvindo eu acho que nem índio sóаются então ele está quase gosta uma outra outra coisa tem duas horas o homem não missionary na minha formulated recebla acho também chegou com熱ão swoim ainda ficar olho Olha, da Qualis. Você ia falar assim, é aquele copo ali, é para quem? É para a gente? É, comprou na hora. Para a gente o quê? Já ficou de olho, você viu lá, né? Daqui a pouco ela vai querer, duvidada. Eu falo para a gente, é para a gente ser humano? Ela já vai querer catar o copinho, já não duvidada. Olha que top, velho. Você é doido. Filma direitinho que nós pensa. Olha como é que é bonitinho. Uma gracinha para você ver, então para a gente é ser humano. Toma, meu amor, esse é seu. Obrigada, meu amor. A carinha, a carinha, a carinha. Está a hora, né, gente? Olha que top. Olha o tantão lindo de ração. Vamos pegar aqui. E agora? Você quer levar isso aqui? Eu levo, eu estou mais pra lá. Vamos deixar, vamos deixar levar. Leva isso aí, ó. Aí, toma isso aqui, carrega sua coluna. Um por dois. Você quer um por dois? Ah, eu não sei o que é três, né? Não, só dois. Esse aqui é quantos? Quilo é quinze? Aí, vamos dar pra... Um, uns macacão de ração, viu? Glórias. Glórias. Eita, glórias. Vamos lá, vamos lá Ô Nath, você pode pôr na sala, viu Nath? Vamos colocar tudo aí Vamos colocar um na frente do outro Aqui ó Daqui a pouquinho aparece o bote aí Aí arrumou assim pra ficar bonita Ah, eu amei o copo Tem um gatinho e um cachorro Achei que era só igual do cachorro Um lado é o cachorro e o outro lado é o gato ou não? Não, é? É Mas o outro, todos assim? Sim Ah é? Eu não tinha reparado não Ó, vou colocar aqui arrumadinho aqui ó Iuuu Aeee! É, deu pra ver todo mundo? É Aqui ó Ah Nath tinha dois mais dois ó Olha o retardo Ó Nath, como é que é? É tu que você não vai trazer não né? A ração né? O que? Porque ela vai pegar aquilo que ele quer Só a ração? Nesse peso de ração é a casa. E essa aqui é diferente, ó. Essa é de 10 quilos, mas essa é diferente. Que bom que ela explique. O que é aquilo, né? O que é isso aqui? Catala? É sacola. Que legal. Mas será que é pra cá também? Talvez não é. Talvez deve fazer umas propagandas, né? Deixa aí, que depois eu vejo. O que é isso ali naquele saco? A amostra. A amostra? A amostra é pra cá. Ei, calma. Solta a larica aí, por favor. Vem, princesa. Vem. Larica, vem. Larica, vem. Tá aí ela, viu? Não falaram aí que tá aí perto de você na porta. Não falaram aí. Não falaram aí. Não falaram aí. Tranquilo. Já pedi. Prendi a blanca. Não falaram aí, viu? Vem, Larica. Vem, Larica. Sabe lá com o papai. Vem, Larica. Não, não falaram. Ela já tava do outro lado. Larica, vem. 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 Vem, Larica. Vem, Larica. Oh, Larica. Larica. Tem mais alguma coisa, Renato? Só isso. Só isso, né? É, só estude. Só estude, hein? Você vai pôr ela em algum lugar? Hã? Ou o que é que eu finalizo? Finalizar? Mas eu não viajava. Pois eu não vou sair, não. Você quer sair também? Eu vou achar, né? Eu vou achar, né? Eu não sei lindinho, velho. Não. Tem que ver se é a câmera, né? Pega o tempo lá embaixo. Nossa, por favor, senhora. Pessoal, olha só que legal, que bacana, né? Vê aí pra gente as coleirinhas de proteção. Vê aí também o Simparic, que é muito bom. Tem praticamente a mesma função, porém o Simparic, ele trata de dentro pra fora e a coleirinha de fora pra dentro, né, Nato? Isso aí. Nato mesmo, ele trabalha representante de tudo isso daqui, rações e tudo mais. Quem é de Minas Gerais? Ô, Nato, na questão lá, vende também pra outras cidades ou só na região de Francisco Sá e Montes Claros? Vende. Vende, né? Vende pelo site também? Vende, dá pra pedir. Dá pra pedir, não dá? Vende. Então, gente, é só entrar em contato com o Nato que ele vai tá explicando tudo em relação a isso, que é muito legal. Inclusive mesmo essa questão que chegou aqui pra gente, os comedouros. Olha que top, gente. Da hora. Esses comedouros, Nato, como é que faz assim pra pessoa tá ganhando alguma coisa? É edição limitada que vem assim? Não, é. A partir do momento que adquiriu a ração, já ganhou o brinde. Automático? É. Vamos pegar um saco de ração um brinde. É. Sério? Isso. O copo ou o comedouro. Olha, é automático, gente. Isso aí. Mas tipo assim, é atualmente na gravação desse vídeo. A gente não sabe mais pra frente. Se demorar muito, não é nada. Aí daqui seis meses a pessoa assistir esse vídeo e falar, ah, eu quero comedouro. Aí no momento não tem disponível. Agora, no momento, tá a hora de você adquirir e ganhar um comedouro desse ou até mesmo um copo desse. Aí eu amei esse copo. De um lado é o gatinho e do outro lado é o cachorrinho. Olha que legal. Né? Então isso é muito bacana, gente. Que às vezes quando a gente compra qualquer coisa que a gente ganha, qualquer brinde, a gente se sente especial. É. A gente vai ali e compra, se tá ganhando um brinde, isso é muito bom. Inclusive também ajuda bastante aí na alimentação do animal. Porque às vezes o pessoal compra um comedouro, o cachorro morde, detona e o cachorro... Olha lá ali, quem tá assustando? Às vezes fica muito tempo com o comedouro todo mastigado. Aí você compra a ração e ganha um novo. Que maravilha, né? Então mais uma vez aí, obrigado a Andreia, né gente? Que legal. Mandou aqui pra gente. Um herbal vet desse dura muito, gente. Sabendo usar corretamente, dura muito. Imagina quatro. Dura quatro vezes muito, 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 muito mais. Entendeu? Pra quem tem um cão só, né? Ajuda muito. E o negócio com herbal vet não é só pra cuidar em relação ao canil. Quem quiser limpar a sua casa, né? Questão também de bactérias e tal. É bom, gente. Burrifar, limpar. Isso aí ajuda muito a tá desinfetando. Então isso tem mil e uma utilidade. Não é bom bril não, mas tem mil e uma utilidade. Esse que não é burrifar, você dilui ele pra burrifador, né? Sim. Ah, tá. Você viu o tanto que rende? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E dependendo da situação, a pessoa pode usar um pouco direto, mas quando vai fazer a limpeza da casa. Tipo assim, joga aqui alguns pingos e vem com um pano e limpa todo. Deu aí, Jorge. É deitar no pé. Larica, Larica. É a velhinha. Tá trocando o pílio de novo? Você ia... Ai, eu já acho. Ai, também chegou aqui pra gente. Aquelas rações que são de adulto, né? E também chegou essas aqui que são de filhotes. Da outra vez que o Natoson veio aqui trouxe foi três, não foi? Foi. Foi a raça pequena. E a especial. É a raça média e grande e a sênior, né? É. Que é pra idoso. Que no caso também, idoso aqui, temos dois idosos. Que é essa senhora e Barão, né? Ela, graças a Deus, nunca deu problema de questão de erliquiose, a questão de leishmaniose, né? É uma senhora muito forte, né? Pedra noventa. Só que o negócio do Barão, infelizmente, ia ter os dois problemas. Ter o problema de pele, que é cachorro branco, é complicado, né, Nessa? Ele é um guerreirinho, né? Já lutou, não já? Ferida. Barão direto tava ferida. Por causa que a doença, quando vem assim, ela é muito severa. Mas, graças a Deus, estabilizou, já tem meses que tá estável, graças a Deus. Graças a Deus. E a gente tem que cuidar, a gente tem que ficar de olho, entendeu? E rações de qualidade, gente, ajuda muito mesmo manter a saúde do animal. Inclusive mesmo, como eu falei, vou repetir, quem quiser adquirir qualquer ração dessas, né, de filhote, de adulto, rações especiais, pode entrar em contato com o Nasso e Montesclados. Tá certo? E outra coisa, na gravação desse vídeo, olha só os brindes que lá tá disponibilizando, entendeu? Então, é só por agora, que a gente não sabe se mais pra frente vai ter. Talvez tenha mais, né, Nath? Ou brindes se diferem. Ou é justo, vai que mais pra frente tem outros, né? Tem hora que vem balde, né? Hã? Tem hora que vem balde, vários brindes. Sim, eu ganhei balde aqui também, daquela vez que você mandou. A gente usa aqueles baldes até hoje. A mãe também gostou, eu mandei até pra mãe. É bom demais, Nath. Ela ficou com dó de usar os baldes, mano. Ela tem os gatinhos, o cachorro. Eu uso pra lavar roupa. Lavar roupa? É, você põe água, mano. Alô, menino. Esse cachorro aí também toma. Tem dois ali embaixo, tem um no lote também que o cachorro toma. Nós levamos até pra roça pra tá usando pra molhar as coisas. Eu acho que veio, deu sim balde, não veio? Eu acho que veio mais ou menos isso, foi bastante balde, gente. Então, naquela época lá, no caso, comprava a raça e ganhava o balde? Isso. Ah, então brinde, gente, direto vai ter então. De uma coisa ou de outra. Comprou, vai ter. É. E aquela promoção, você ainda tá rolando? Acima de 10 sacos ganhando? Ou acabou aqui a promoção? Não, lá tá tendo tipo um fidelidade. Fidelidade. Lá na loja de Paulinho, tá tendo fidelidade lá agora. O que acontece? Você compra e você vai juntando ponto. Juntando ponto. Aí você transforma isso em cashback, né? Você vai ganhando desconto. Ah, entendi. Que legal, cara. Fica quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, independente da quantidade que a pessoa compra, né? É. Cada vez mais compra, maior é o cashback. Interessando essa ração, Chico, que ela tem que ter probiótico nela. Você chegou ver, não? Não. Ela tem probiótico. Na outra, também. É, na outra tinha. Essa aí, ela é da Qualicídio. Agora eu tô trabalhando com o promotor dela. Sim. Aí ela tem probiótico. É completa essa ração. Três fontes de proteína, que é frango, carne e peixe. Ração excelente, cara. E o custo-benefício, entendeu? É uma ração que é boa e com preço bom. É o pessoal. Uma ração dessa aí. Uma qualidade dessa. Custar uns por uns. 125 reais. 125? Na base? Na base. Pô. Então, o custo-benefício é muito bom. Muito bom. Com certeza. É tanto que da última vez que a gente foi até na Agroaves, um salve especial pra galera da Agroaves, que até patrocinou pra gente uma caixa de transporte também grande pra caramba. E até o Guilherme foi trazer até recobrar também. E lá também. A questão mesmo de ração que eles passam pras pessoas não é uma ração qualquer. Né? E essa ração aí é a mesma que o nato trabalha. Você tá entendendo? Então, é uma ração de qualidade. Uma ração que é uma ração que você dá ao cachorro e você vê aquele retorno no pelo, na saúde. Isso daí influencia muito mesmo. E é tanto que a base da ração é uma base totalmente ali, praticamente natural, né? Praticamente. É. Muitas partes dela mesmo ali, que eu tô vendo ali no saco ali, que ela ajuda muito mesmo a manter a saúde do cão em dia. Então, muitas vezes a pessoa quer comprar uma ração que é barata demais, entre aspas, compra uma ração que às vezes vem menos do que um fubá. Entendeu? Então nem nutriente tem. É. Às vezes tem o resto do resto. Aí você acha que aquilo é barato. Quando você vai comprar uma ração que às vezes você acha que é cara demais, você vai ver que aquela barata que você tava comprando é praticamente o preço dessa. É. Você tá falando aí a base é aproximadamente uns 125. Às vezes 125 você compra uma ração que, para falar essa verdade, é ruim. É. No mercado hoje em dia, você não compra uma ração ruim. Que é ruim, né? De 60, 100 reais. Entendeu? E essa é uma ração boa. Com preço bom, entendeu? Com certeza. E além do mais, gente, Lariquinha tá aqui. Ó, trocando de pelo. Misericórdia. Olha a situação. Oh, meu Deus do céu. Tá na época. Tá na época. Eu vou comer. Gente. E essa ração... Vem cá, Lariquinha. Ô, misericórdia. Olha, gente. Tinha jogado. Não faz poder do porta ali, né? Essa ração, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Eita, não. Essa ração é uma ração aí, gente. Ela é prêmio superior. Ela já vem de fábrica mesmo. Tá vendo? Top demais. Ela vem aí também com base arroz, peixe, frango e também carne vermelha. Tá vendo aí? Que top. Então, a ração aqui, ó. Essa aqui é pra filhote. Ela vem 10 quilos. E uma ração dessa, não. Ela... Pra filhote aqui, ela tá sendo indicada mais ou menos pra que idade, assim, o filhote? Tô com seis meses? Não. Ela é todas as raças. Certo. É. A partir do momento que a cachorra já começou... Comer, né? Comer, né? Ah, então ela não tem... Agora... É engraçado que você só tem cães adultos, né? Aí a Andrea mandou dois filhotes. Eu... Eu imagino que é pela quantidade de filhotes que você tem pegado esses últimos tempos. Com certeza. Agora que parou. Filhote, você só tem cães adultos. Então, acredito que os filhos... Que a ração filhote ela mandou devido à quantidade de cães filhotes. Você pegou, né? É irritado. O negócio do dente tá aqui no bolso e a chave tá junto. Ah, não tá, não. Ah, cadê? Achei que era um negócio que eu peguei esse trem arredondado. Achei que era uma parede. Fica aí, hein? Agora não sei nem não tá. Será que eu perdi? Não pode até cair lá perto dos cachorros. Acabando que você doou os cachorros esses dias, né? Doei, doei. E, ó... O seguinte, gente. A gente tá falando em relação aos filhotes aqui. É... Eu consegui doar filhote. O pessoal do posto lá embaixo também, na limousine, conseguiu, graças a Deus, doar os filhotes. Infelizmente, já tem cachorro prende novo. É difícil, né? Lá embaixo também, naquele rapaz tava conversando com a Inês. Sim. Eu acho que a filha dele que tava com os filhotinhos doou também. Ficou só dois. E esses dois já tem dono. Ou seja, ele já tá... É... Você vê que maravilha, né? E aí, gente. Isso é muito importante. Doou, a cachorra tá ali e tal. É bom levar pra esterilizar. Em Monslato, tá tendo castração de graça. E também, né? É... A questão mesmo, o amigo nosso, o Júnior. Ele tava comentando com a gente que se a gente conseguir arrumar 30 cachorros aqui em Francisco Sá. Fazer o cadastro em Montes Claros. Conseguir levar os 30, a prefeitura libera pra poder fazer a castração. No mínimo tem que ser 30. É. Então, olha que coisa maravilhosa. Já tem também a questão do projeto que tá rolando lá em Montes Claros. Que já tá tendo castração de graça. E é outro projeto. Não é esse. É outro projeto. E olha que maravilha, né? Então, o ruim não é nada. Você levar 30 cachorros daqui pra Montes Claros. Como é que a gente leva? É. É difícil. Então, o mais viável é o quê? Trazer o castramóvel, né? É. Então, quando traz o castramóvel pra cá, ajuda muito. E muitas vezes você tem um filhote que tá na recuperação. Ele precisa de uma ração boa pra poder se recuperar com mais qualidade. Aqui, ó. Essa qualidade dessa ração aqui, gente, é exemplar. Além que ela vem completa. É uma ração rica. É uma ração com custo-benefício baixo. E, às vezes, você vai fazer comparação com uma ração popular. Que, às vezes, você vê num lugar. Em outro, você compra em qualquer lugar. No quilo e tal. Varejo. Mas, não é a mesma coisa. Uma observação que você pode olhar muito em questão de ração. É a questão... As fezes do animal falam muito. Né, Nath? Se você vê que o cachorro deu a ração e ele tá com a diarreia. O que que tá dando, Nath? Não. Tem excesso, né? De ração. Excesso de ração. Ou, até mesmo, o organismo não aceitou algum componente que tem naquela ração. Então, o interessante é o quê? Você compra uma ração que já é balanceada e dá para o cão. Então, automaticamente, o organismo dele vai aceitar bem. Vai fazer a transição de uma ração para a outra. Tem que fazer como, Nath? Fazer o quê? A transição de uma ração para a outra. Ah, tem que ir misturando, né? Aos poucos. Isso, aos poucos. Comumzona. Enche uma vasilha dessa. E fala, não, vamos deixar o cachorro comer a ração normal. Ele vai inventar o queixo. Porque a ração é boa, gostosa. Aí você vai ali e põe uma ração dessa. O quê que vai acontecer? A quantidade daquela, gente, se você for pôr... Vamos supor aqui. Vamos medir aqui. Dependendo do cachorro. Se você pôr desse tanto daquela ração, é o equivalente a um copão de uma ração comum. Ou seja, ele vai comer menos e cagar menos. Uma ração comum, ele vai comer mais, ele vai cagar mais e a fermentação do intestino vai ser bem maior. Se você quiser saber como que é a fermentação de uma ração, pega um grão de ração e coloca num pouco de água. Você vai ver o bolo, o fogo que vai virar. Agora, imagina um copo desse tamanho. É tanto que tem cachorro que vomita. Tem cachorro que come. Tem gente que acha que comeu muito. Comeu muito. Justamente. Aí o quê que ele fez? Às vezes ele dá dor de barriga. Às vezes ele vomita. Porque comeu muito, fermentou muito. O organismo não sugou as proteínas e acaba desperdiçando a ração. E não é, às vezes, ali, que a pessoa comprou uma ração boa, que a ração é cara, não sei o quê que tem. Gente, muitas vezes não é o preço, é a qualidade. Às vezes você vai comprar uma ração aí, né, que é 150, 130, você vai dar pro seu cão e não vai dar certo. Entendeu? Então, muitas vezes é bom você, o quê? Procurar alguém que já cria cachorro há bastante tempo, que já se ferrou num monte de ração, pra achar uma ração boa. Ração de qualidade. A partir do momento que usa a ração de qualidade e deu certo no cachorro, é óbvio que vai indicar pra outros cachorros também. A questão de uma ração inferior, você pega uma ração de 70 reais. Aí você vai gastar dois sacos por mês, e assim você vai gastar um, entendeu? Também tem isso. Aí a pessoa vai pensar assim, ah, é mais barata, mais barata como se ele tá comprando dois sacos. Às vezes eu comprar um só dessa aqui, vai dar uns benefícios em uma qualidade de vida mais pro cachorro melhor, né? Sendo que a outra não dá. Tem outras lá que ela, a proteína dela vem da bagaço da cana, cara. De tão ruim que é. Aí essa é a proteína da própria carne, que é peixe, frango e a carne vermelha. Muito interessante. E o bom dessa aí que ela já, igual eu tinha falado, ela vem o probiótico e ela já ajuda a florescer a flora intestinal do cachorro, entendeu? É, eu tava lendo ali, ó, é os pêlos, tá vendo? Brilhante, saúde intestinal, menor volume de odor das fezes e o crescimento saudável. Sim, sim. Ela tem polpa de beterraba também. Olha só. Aí eu tava falando dos filhotes que ela mandou, gente, André, é luz, por quê? Ela não pensou só nos seus cães, né? Sim. Ela falou, vou mandar um presente pra Francisco em prol dos cães. Mas ela pensou até nos filhotes de rua que você tem pegado atualmente, né? Parabéns, André, muito obrigado mesmo. Ela avisa muito isso, né? É. E olha que ela poderia ter falado o seguinte. Então, Nato, leva a ração de marca lá pros cachorros. Vou pra Francisco e pega um inferior e leva lá pros cachorros pra você estar dando. É a mesma. Não, a pessoa quando ela pensa, né? Tanto faz se é de raça ou sem raça, vê a mesma coisa. Tá vendo? Então, isso é muito importante. Pensar não só nos cachorros que a gente tem, mas nos outros também. Então, isso daqui, gente, não é a primeira vez que ela manda. Já mandou outras vezes. Então, muito obrigado mesmo, né? É até membro também do canal. Isso é muito bom. É muito gratificante, né? Eu sei que, infelizmente, Nato, isso daqui que a gente tá recebendo, essa guia que tem gente fica com raiva. É, né? Tem. Tem gente que... É complicado, né? Chega a guia já. Por quê? Fica com raiva no sentido seguinte. É... Tá recebendo? Agradece. Com certeza. Mas fica com raiva porque não tem condições de dar a mesma coisa. Então, assim, olha pra que ela tenha condições de dar mais. É. Essa é pra vida dela, né? Sim, né? Que agradeça, né? Porque ela não ajuda. Ajudar... É igual eu falei mais cedo. Isso. É igual eu falei mais cedo. Quando você é fã do trabalho de alguém, ela é fã do trabalho de Francisco. Ela é fã da pessoa Francisco. Ela é fã dos cães do Francisco. Mas ela pensou num cachorro de rua. Olha, Nato. Você manda uma qualidade melhor pros cachorros de Francisco lá que tá resgatando a rua. Isso é gostar. Isso é respeitar. Eu acho que quando você gosta e respeita o próximo, você pensa como um todo, né? Com certeza. Não só em quem você gosta, né? E ela pensa como um todo. E ela sempre procura coisa de qualidade. Por exemplo, essa livre... Lá até a Excalibur quer bem mais em conta, entendeu? Sim. Dava pra ela falar assim, não, leva Excalibur. Leva mais barata que você tinha dela. É, porque... E essa aqui, ela não dá alergia nos cachorros. Não dá. Não dá alergia. E outra coisa. Olha pra você ver como é que ela pensa. Tem um pessoal lá na loja lá. Eles já acham assim, não, tô... Eu quero a ração mais barata que você tem aí na loja. Aí eu disse, não, você tem uma qualidade melhor e tal. Você vai gastar menos, né? Vai ser bem melhor. Não é pra mim doar. Não é pra mim. Não é pra mim doar. Entendeu? E ela, tipo assim, ela procura sempre trazer o melhor pros cachorros. Mesmo seus cachorros pros cachorros de rua também, entendeu? Ela visa mais o cachorro, né? Filhotinho, o vento... Ela pensa por igual, né? Isso, isso. Assim, não é... Igual eu falei, não é só Francisco Cante, Francisco. Que ela respeita, né? Além do trabalho e gostar, ela respeita todos, né? E isso é um exemplo, né? De ser humano, de pessoa. É. E como sempre, sempre, ainda aparece um ou outro pra questionar, né? Questionar. Até mesmo que ela tá ajudando, eu fico nisso. É, tem, moça. Tem que ter paciência. Ela vai ajudar e o povo tá reclamando. Tem, tem. É só fazer. Não precisa fazer bonita igual ela faz. Entendeu? Só dá um pouquinho só. Um saco. Fazer boa. E às vezes você nem fala com ninguém. Não só vai lá, compra, entrega, caladinha. Manda entregar, Francisco. Pode entregar, Francisco. Ou então tá lá em sua cidade mesmo, pode entregar. Tem gente que faz o trabalho pra mim mesmo. Eu tenho certeza que ela não gosta muito do que fala não. Não, não gosta não. Eu acho, né? Não, ela fala comigo. Não precisa falar meu nome. Mas não tem jeito, né? Nós agradecemos, nós falamos mesmo. Porque aquilo que é dado com amor, com respeito, com gratidão... Com certeza. Tem que ser reconhecido. Com certeza. E tem aquele outro lado também, né gente? Igual, por exemplo assim, no caso, igual ela mesmo conseguiu mandar aqui uma ração de marca, de mais qualidade. Não quer dizer que todo mundo tenha a mesma condição, né? A gente tem que olhar o lado de cada um. A gente vê muitas pessoas, às vezes, que trabalham em ONG, cuida de cães em casa. Que eu vou te falar a verdade, né, Nasa? Qualquer ração que chega é bem-vinda. A gente só tá comparando em relação à questão no caso dela, né? Igual mesmo ela mandou pra cá, ela mora em outro país, a moeda lá é outra também. Então quando manda pra cá, independente se tem raça ou não, se não tem raça, se é de rua ou não, ela trata tudo por igual. Então isso é muito bom. E se vai, dá condição também de cada um, né Nasa? E ela ajuda não só nisso, né gente? Não, tem muita coisa particular também. Tipo assim, lá em Montes Claras também teve uma mulher lá que ela tem... Ela é da ONG? Aquela que você colocou uma vez. A senhora? Ela é praticamente uma ONG dentro de casa. Isso, ela tem mais de 100 cachorros. Mas não é bem ONG, né? Ela mesmo só cria. Não, ela só cria o pessoal. Cuidadora. Aliás, o pessoal faz aquele resgate. Eu resgatei na rua e joga pra ela. Aí, ó. Entendeu? A bomba. Pega e resgata, mas joga pra ela. Aí, não, aí, não. Entendeu? Aí, André, vamos supor. Isso aí ninguém sabe, mas ela doou 20 sacos a raça pra essa senhora. 20 sacos. Essa senhora toda vez que me vê em alguma feira de adoção. E a Andréia do Japão, como é que tá? Agradece ela. Tá vendo? A gratidão. Sempre tô orando por ela. Sempre tô orando por ela. Entendeu? Agradece ela muito, mas não pode deixar. Eu agradeço. Sempre ela tá lembrando, entendeu? Mas aí o pessoal, tipo assim, ainda critica. Assim, ah, quer fazer pra parecer, quer fazer pra isso, pra aquilo. Mas não é, velho. Não é porque isso aí... Nem mais intenso que a gente imagina. Isso aí, ela não tinha necessidade, tipo assim, ela tá lá do outro lado. Não. Se ela quisesse, ela ia fazer pra ela. Uma coisa que gasta pra ela, ela faz que ela gosta. É o amor, né? Certo. Isso. E queria fazer pra parecer... É. Entendeu? Aqui mesmo, igual eu tô falando. No funcionário das câmeras, né? Igual eu tô falando lá da mulher. Aqui mesmo, ó. Ela mandou as coisas... Quem faz isso, ninguém. Mandou as coisas pra cá. Eu que chamei a Eva. Não, bora ali filmar. Eu quero mostrar. Eu que fui lá querer mostrar. Por quê? Porque como que a gente mexe com conteúdo, a gente quer mostrar o quê? Realmente a gratidão. O que que a gente... Como que eu posso agradecer? Mostrando realmente o que a pessoa mandou, né? Agradecer aqui também no vídeo. A gente tem que ser sempre grato, independente de quem manda alguma coisa. A gente tem que ser sempre grato. Tem gente que, infelizmente, a ingratidão é tão grande que, às vezes, ganha as coisas e ele não fala nem obrigado. Não é nada. Então, isso é triste, gente. Hoje em dia tem muita gente que tá muito fria. A gente tá vivendo... Acho que é obrigação, né? Tem muita zona que é... Deixa aí. Você doa ali, só pega e tchau. Acho que é obrigação de doar que essa tal coisa... Não é. Não é bem assim. E outra coisa, gente. Deixa eu falar com vocês uma coisa bem... Bem séria. Quando alguém, por exemplo, tem o hábito de ajudar o próximo, é ótimo. Não fique cobrando daquela pessoa. Porque tem algumas pessoas que, às vezes, ajudam aqui. Igual a Andrea, mandou pra gente aqui tudo isso. É muita coisa, gente. Se você colocar na ponta da caneta tudo isso aqui, é bem caro. Você tá entendendo? Então, uma pessoa, às vezes, vê que ela mandou, vai aí ter contato com ela pedindo... Um monte de coisa. Você tá entendendo? E tem gente que não gosta, que vem coisa pra mim, que quer me pegar tudo que veio aqui, pra me dar tudo pros cachorros de rua. E não é bem assim. Meus cachorros também comam. Né? Tem que alimentar. Então, se mandou pra eles, a gente vai dar pra eles. Se alguém quiser mandar em prova pros cachorros bem de rua, pode entrar em contato com o Natus, que Natus vem aí, manda entregar, que a gente vai distribuir. Não tem problema. Entendeu? Ou algo especificado, né? Você manda isso aqui pra Angel. Isso. Você vai dar pra Angel, que a pessoa mandou pra Angel. Justamente. Por isso que tem que ser um negócio bem conversado. Tá certo? Porque tem gente que às vezes reclama, 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 mas ajudar mesmo que é bom nada. Não. Entendeu? E essa questão também aí de alguém resgata um cachorro, resgata um gato, né? Um cachorro, um gato. Aí chega naquela pessoa que ela tá sobrecarregada de animais e fala o quê? Olha, achei ali. Ajuda aí, cuida, toma. É fácil. Isso é fácil demais. Ué? Resgata de jeito. Ué? Então, se você pegar os cachorros e levar tudo pra sua casa, por exemplo, vai levar pra casa dela. É fácil, né? Posso ter jeito? Eu vou falar com você, se você quiser. Não pode ser assim. Não, ou eu vou resgatar tudo, ó. É? Vou fazer aquele vídeo, ó. Resgatei, mas vou lá e trago tudo seco. Aí se ferrou. E você toca a chora grande aí. Dá pra trazer. Tá vendo? Tá vendo aí? E é mais de uma agora. O que é interessante que, André, é que se tivesse como eu só pegar a ração, vim bater no portão seu, deixa lá entregar e sair fora, pra ela nem falar que foi ela e nem ter raça, quem foi ela que doou. Ela fazia isso, entendeu? Ela não quer merda de falar que tá doando pra falar glorificando ela. Não. É porque ela gosta de ajudar. Certo. Igual isso aí que você falou. Ninguém. Eu não sabia. Eu juro porque eu não sabia. Não imaginava vinte sacos de raça. É. Você tá doido, nossa. Vinte sacos. Na hora que eu cheguei lá, a mulher chorou, nossa. Tá vendo? Ela chorou. Até no chão a gente ajudou ele. Eu falei assim, moço do céu. Não, é. Moço ladrão. E isso através do sexo. Você tinha que divulgar, falando que ela tava precisando e tal e tal. Ela entrou em contato comigo e falou assim, não, Nath, eu vou doar pra senhora lá. Você não precisa falar que foi eu. Só fala que foi alguém que doou. Entendeu? Mas eu fiz questão de falar. Ela lá do Japão, ela veio através do canal de Chico, entendeu? E viu que ele tinha postado e veio atrás e doou. É aquela coisa que a mão direita dá e a esquerda não precisa saber, né? Ela age desse jeito, né? Justamente. Mas a gratidão dela e a bondade dela é tão grande que tem que ser difícil. E através do seu canal, uma pessoa foi beneficiada com vinte sacos, velho. Tá vendo? Mas nem isso aí. O pessoal olha assim. Ah, Chico. Que Deus ilumine grandemente sua vida, muito mais. Chico. Tá gravando? Tá ficando rico? Tá fazendo isso? Tá aquilo dali? É o vídeo que você fez lá explicando aquilo ali. Não existe, velho. Não existe, não. É difícil. É difícil. É igual... Você vive de cachorro. Você tem mais prejuízo com cachorro, velho, do que... Não. Não. Tem hora que eu... Vai lá fazer acompanhamento no veterinário de uma cachorra prêmio. É um absurdo, moço. É um absurdo. Só ultrassom. É 250? Só ultrassom. É complicado, muito complicado. E ainda mais quando dá complicação no parto, né, Nath? É. É complicado. É complicado. Às vezes tem que vender os filhotes pra pagar a clínica. Então, tipo assim, é uma situação que o pessoal só olha, só visa o lucro. Mas não visa, muitas vezes, a criação. Isso a gente tá falando com pessoas responsáveis. É diferente. Não vê o ônus, só o ônus, né? É. Tem gente que infelizmente não é responsável. Então isso, gente, é muito importante. Inclusive mesmo quando a gente divulga, tem gente que acha que a gente tá até querendo engrandecer os outros. Tô temendo ficar aparecendo. Não, gente, é gratidão. Se você recebe uma coisa, se você ganha alguma coisa, seja grato, né? Se você tem um Facebook, tem um Instagram, é, mostra e agradece. A pessoa vai ficar feliz demais. E outra, na internet, se as pessoas procurassem compartilhar mais coisas boas e incentivar o povo a fazer o quê? O mesmo. Justamente, fazer o mesmo, fazer mais coisas boas. Só que vocês repararam que hoje em dia na internet é mais fácil criticar, apontar erro, falar mal da vida dos outros e tentar difamar outra pessoa do que elogiar e agradecer. Ou querer que as coisas dão ruim e não vá pra frente, né? Justamente. É tanto que quando uma pessoa tem sucesso, muitas vezes o pessoal não fortalece. Mas o dia que aquela pessoa cai ou tem um problema, já era. Aí muita gente cai em cima, sai no jornal. É uma coisa de jornal, eu já falei. Você liga no jornal, dificilmente você vê coisa boa. Muitas vezes você vê essa coisa ruim. E isso não é tão viável, né? Isso aqui mesmo chegou pra gente. Sempre que chega, eu procuro realmente se mostrar. Qualquer um quiser mandar, eu mostro sim, desde quando iniciou o canal. Tive alguns problemas em relação à questão da caixa postal, sobre o CPF. Aí é difícil, né? Você vai colocar seu CPF na internet pra qualquer um. De formado. É, eu já tive problemas. Já fizeram até empréstimo o meu nome. Né? Sem eu que espalhar meu CPF. Já fez duas vezes o problema. Então, é complicado. Então, quem quiser mandar qualquer coisa na caixa postal, manda. Mas tem lá o CPF. É, pode colocar o seu CPF no seu CPF de remetente e o outro também pra enviar, né? Como é que é? É, remetente e rece... É... É... Como é que tu fala? Eu entendi. Como é que é que... Agora o cara fugiu a palavra. Fala aí. Eu não sei. É... Remetente e destinatário. Eu não ia dormir de noite Eu já tava indo pro lado de ser humano Minha cabeça É porque é doador e receptor Você tá aí pro hospital, cara Minha cabeça não sai Nossa, mãe Aí, gente É difícil Oh, meu Deus do céu Você tá vendo como é que é interessante o pessoal Tipo assim, curtir, né? Clicar e compartilhar Porque através do compartilhamento Você fez a divulgação Ela pôde ajudar Assim, bora lá, entendeu? Vamos supor, se você compartilhar Eu compartilhar, outra pessoa compartilhar Pode chegar numa pessoa também Que tem um coração bom igual ela E fazer o bem e o bem Justamente isso que eu tava falando Já aconteceu outras vezes também Teve uma vez mesmo que até o Cícero Um abraço especial para o Cícero Cícero há muito tempo acompanha o canal Não sei se ela tá acompanhando esse vídeo Acho que até na Petrobras Então, tipo assim, muito esforçada Até ele me deu um drone de presente Me deu uma câmera O cara ajudou bastante aqui o canal O que que aconteceu? O Cícero viu a gente falando em relação ao asilo Na época Ele mandou um monte de coisa para o asilo Bacana Tá vendo? Então, tipo assim Tem vezes que você faz uma divulgação Você fala em relação a alguma coisa Tem gente que acha Que por você tá falando aquilo Não tá servindo de nada E aí que muita gente se engana Porque às vezes Quando a gente faz a divulgação Tá certo Que nem todo mundo vai receber Todos os benefícios esperados Mas às vezes você fala Uma campanha Você fala uma causa Mostra a causa Que é muito importante mostrar E as pessoas veem que aquilo realmente é real E às vezes entram em contato diretamente Com uma pessoa Não é nem comigo É lá com a pessoa E eles mesmos Porque você é só a ponte Você é só o transmissor do recado Justamente Você só doa Se você sentir no seu coração de doar Justamente É Deus toca no coração Sim Doação é isso O que é doação? É doar para você se sentir bem Não é nem o outro E uma coisa muito importante Isso em relação a questão da doação Se alguém te deu qualquer coisa Fala obrigado Não fala valeu e sai fora Não Obrigado Seja grato Porque eu já vi gente Que já recebeu ajuda E a pessoa agiu como ali Foi nada mais do que obrigação Não é assim gente Tem que ser grato Porque as pessoas que ajudaram Muitas vezes elas tiram lá Das contas que elas tem que pagar Às vezes tem um boleto que tem que pagar Tem um aluguel que tem que pagar Tem escola de menino Tem uma farmácia Às vezes tira ali uma certa quantia Que aquilo lá já era de outra coisa Só que a pessoa quer ajudar Então por isso que eu falo sempre Seja grato Você tem que ver? Ou quando você está necessitando De alguma coisa Que você está desamparado Você recebe qualquer quantia Qualquer coisa Isso vale muito mais Muito mais Porque você está ali Numa situação emocional Você está lá embaixo E você fica desamparado Olhando para um lado Para o outro O que eu vou fazer? Aí vem alguém e te ajuda Nossa Isso não tem preço Isso não tem valor São os anjos na terra Entendeu? Então assim Às vezes a gente ajuda É igual eu falei É tocar no coração Não sabe? Não é para aparecer E acredito que Acredito não André Não é dessa forma Francisco A quantidade de coisas Que Francisco ajuda aqui Se ele for mostrar toda hora Aí sim vocês vão falar Que ele é rico Sim Na graça de Deus Entendeu? Nádson ajuda Eu ajudo Às vezes Gente Vamos contar uma coisa para vocês Eu sou membro Do Francisco Alves Do outro canal de Francisco Quando ele descobriu Que eu era membro Demorou um tempo Sendo namorada Então assim O que eu poderia dizer? Ah eu fui lá Eu sou membro Viu? Não ajudei A mesma coisa da vaquinha Da fiaspa Eu doei Ele só descobriu Que era eu Por causa do nome e sobrenome Então assim Você faz porque você gosta Porque você quer ajudar Entendeu? Então assim Isso não tem preço Você receber a ajuda De alguém não tem preço Fora as outras coisas Que eu faço Às vezes ele não fica nem sabendo Quando ele vai descobrir E já está longe Ah mas você fez isso amor Ah mas você fez isso Então assim É a vaquinha Às vezes que deu um surto Sinomoso aqui Foi deu Acho que uma moça te mandou Dois cães Três cães Você me mandou Acho que era Paula Acho que era na época Fiz uma doação Aí eu disse Você doou tanto Que legal Então assim Isso é bom Isso é coração Isso é bondade interna Isso não é Ninguém que te ensina E é por isso que eu falo Com você gente Quando a gente faz Um compartilhamento Quando a gente fala Da causa Às vezes outras pessoas Até mesmo é próxima Ajuda Se você diretamente Falou ajuda fulano Você está entendendo Indiretamente ajuda Às vezes por exemplo Ali ó Natsu está com a campanha Aí ele falou comigo Eu fui ali e joguei na rede Às vezes eu não estou Com condição financeira De ajudar naquele momento Mas Débora está Ela pode ajudar Através da divulgação Que eu fiz E automaticamente Vai para a campanha De Natsu Então se Natsu Compartilha uma campanha E você ajuda Você está ajudando Aquela pessoa ali Que está sendo Necessitada Em prol daquilo Então não é que Natsu Está ganhando alguma coisa Na verdade É outra pessoa Que está recebendo E às vezes é tratamento De doença Não é Natsu Tem muitas coisas Que às vezes a pessoa Pega ali Que a pessoa mesmo Veneu dinheiro Aquele dinheiro Vai diretamente Para o tratamento É tanto mesmo Que posso falar Aquele caso da moça Lá fora do país Pode Então a moça mesmo Que ela conhece pessoalmente Conhece Está lá no hospital E ela está passando Um tratamento Que não é barato É um tratamento de câncer Ficou por mais de 140 mil 140 mil reais Então tipo assim Até agora A vaquinha dela Atingiu 92 Parece Não foi? Falta 30 mil Porque ela estava Em outro país estudando Passou mal Nesse país de origem Veio para o Brasil Conseguiu a passagem aérea Só que de São Paulo Para Minas Teve que ter Um transporte aéreo É um transporte aéreo Que a gente chama Que é um transporte aéreo E ela é nova A moça Regate Ela tem 18 anos Então assim Ficou um gasto ainda Para poder quitar De 30 mil Então você imagina Os pais dela Põe a filha Para estudar fora Em outro país E descobre uma doença Do qual não tem cura Tem um controle E vem assim Com a filha doente E com 140 mil reais Nas costas de despesa Por um transporte aéreo De um país puro Então assim Qualquer ajuda Que vier É bem vinda Então assim A gente lidar Com essa situação ali Na frente da gente A gente fica desamparado Você imagina Quem está na situação É um momento Que a gente fala De reflexão Que a gente olha E fala assim O que eu vou fazer Porque é questões De segundo A vida da gente muda O governo ajuda Deveria ajudar Porque eu vou falar Eu acho que é um dos únicos Países que não ajuda Só avisa eles O benefício para eles Um caso De ser uma moça Não tem a condição Eles tinham que arcar Tem até uns medicamentos Que o governo até libera Mas mesmo Isso é muito difícil E é burocrático Às vezes você pegar Um medicamento de alto custo Se demora ali seis meses Quem tem uma doença ali Correndo atrás de vida Não espera não Você quer o agora O amanhã E tem uns medicamentos Gente Que eu vou falar Que se é a verdade Que a pessoa pode vender A casa Carro Que não consegue pagar Então Chamar de medicamento De alto custo Ela Como o Débora Mesmo trabalha Aqui em ressalto De medicamento E farmácia Ela tem uma base E também sabe Mais ou menos O custo de alguns remédios Não são medicamentos De farmácias Normais Que são proprietárias É do governo É do estado Então assim São doenças De alto custo Realmente a doença Se chama doença De alto custo Porque os medicamentos São de alto custo E são raros São doenças raras Então assim Tem medicamento lá Que custa 360 mil A dose A dose Tem um crepom Atadura Que é 700 reais Um Então assim Para pessoas E para crianças Para adolescentes É tudo É o público E essa dose Gente Não é só Deu uma vez E acabou Não Não É um controle Que faz a vida Quando você não consegue Pelo governo A família tem que entrar Por ordem judicial Ou o mandato judicial Então se o governo Tem que entrar E falar Fulano e tal Precisa dar ele São seis meses Para análise Então assim É um mundo Gente Que você aprende A cada dia A cada momento Sabe Mas é muito difícil É muito difícil Então gente São situações Que a gente vê Que às vezes O governo Tem que dar Uma mãozinha Mas querendo ou não O dinheiro sai da onde? Da gente Então você está entendendo? Então querendo ou não Serve como se fosse um repasse Na realidade É um repasse E quando a gente faz uma campanha É um repasse Entendeu? Que as pessoas Que estão ajudando Naquela campanha Estão fazendo um repasse Para tratar Um cachorro Tratar uma pessoa Ajudar numa causa Nessa questão aí Pode até conseguir Pelo governo Mas é muito difícil É muito difícil Você consegue Tem medicamentos Que é liberado Com uma semana Com dois meses Com seis Mas tem que correr Muito atrás Tem Depois vocês digitam Lá no próprio Google Doenças de alto custo Ou medicamento de alto custo Doenças raras Aí você coloca Medicamento de alto custo Vocês vão ter noção Do que eu estou falando Está vendo? Então aquele negócio Igual ela está por dentro A mente é diferente Da gente que está por fora Não é Nath? A gente é simplesmente Desespero De mandar De mandar as coisas Porque a gente Como Minha cabeça Estava doador E recepou Nossa voz De correr Ela está pensando Lá no hospital Meu Deus Você vai tomar um café Lá Parece que você é fome Oi gente Mas então é isso Então o vídeo Vai ficar grande demais Da conta E eu estou me sentindo Que a garota propaganda Fica em esgrado Está vendo aí A garota propaganda Do Herbalvete Manda aí um Herbalvete Herbalvete Manda um Herbalvete Para a Débora Lá na casa dela Para estar limpando Que dá Que é um cachorro maravilhoso O nome do cara Será que se chama Herbalvete Agora fiquei curioso Gente Será porque o Herbalvete Tem esse nome Será que é O sobrenome Da família O nome do Herbalvete Entre em contato E explica Que toda vez Você sai aqui O produto É Parabéns Que o produto É muito bom Foi testado E aprovado Então gente É isso Mais uma vez Andréia Muito obrigado De coração Todos vocês Que colaboram Com o canal Cães Brasil Todos os membros Todas as membros Os padrinhos As madrinhas Que Deus abençoe Grandemente Porque são vocês Que fortalecem Esse canal Tá certo Andréia Um abraço especial Para todos vocês Também no Japão E mais uma vez Obrigado também A todos Que muitas vezes Ajuda alguém Sem olhar Quem é E também A questão De Manda Muitas vezes Uma certa contribuição Uma campanha De um ou de outro E aquela pessoa Tem gratidão E outra coisa Se você conhece Alguém que ajuda Que gosta de ajudar Que sempre está na ativa Não fica cobrando Da pessoa Porque ela te ajudou Uma vez Duas vezes Não cobra não Porque tem gente Que infelizmente Se você dá um saco De ração hoje Acabou o saco De ração Entra em contato A ração que você deu Acabou Ué E aí Você está rindo É sério O trem O trem Eu conheço É como se a ajuda Fosse uma obrigação Falou tudo É isso aí Acontece isso comigo Às vezes você ajuda Hoje Depois vira uma obrigação Como você tem que fazer Não é assim Eu ajudei hoje Porque eu quis Que eu podia E eu estava em condição Se Nath ajudou É porque também Dá condição Se ela ajudou É porque naquele momento Estava Quer dizer que depois Ela vai ter Ninguém sabe Então não é bem assim Tá certo Então quem te ajudou Você fala obrigado E não enche o saco mais não Vou te falar a verdade É Né Nath Porque se o cara Dá uma ração Ó acabou a ração Ó não sei o que Aí pega e às vezes Vem até com a lamúria Que é uma forma De abalar o psicológico Da pessoa Aí fala Ó Débora Manda pra mim Um saco de ração Débora O que está acontecendo O cachorro está aqui Só o osso Está morrendo de fome Está isso Está aquilo Aí você vai lá Conversar com a pessoa A pessoa está batendo perna Ué Ué Não é não Então pra que que pegou Esse cachorro Então pra que que pegou Pega um cachorro Se não está dando conta Dessa forma Divulga Passa pra alguém Que tem condição Pra criar Aí às vezes a pessoa Pega um Pega dois Pega três Pega quatro Pega cinco Fica com um monte de cachorro E eu não estava com condição De cuidar de um É aquela coisa que você fala Se você for pegar Todos os cachorros Que o povo Oxi Te orienta Não vou falar nem manda Porque ninguém manda ninguém Te orienta a pegar Menina Era por sua casa Ser um mazolel Como diz uma amiga minha Mazolel? Ia ser um desespero Esse trem aqui Falar que você é a verdade Todo mundo acha Que ele tem que pegar Pega isso Olha aquele cachorro Está agressivo Pega Aquele cachorro Deu problema Pega Aquele cachorro Foi abandonado Pega E agora está pegando Pegando o P.A.T. do carro Sobrou até para o coitado do carrinho É difícil, não é nada Ai gente Então gente É até isso Mandou a caixa Mandou a caixa Que agora acabou o porta-malas Não precisa falar mais nada não Está vendo? Agora dá para pôr o porta-malas Não vem mexer os pacientes Você desmontou o carro mais não Não precisa montar mais não Mas a outra É O que é aquela outra caixa menor Dá para ir no banco E a outra dá para ir atrás Mas Não quer dizer que eu vou sair na rua Pegando os cachorros Tudo Não Ser bem claro Porque aqui tem gente Que distorce tudo Tem gente que é complicado Eu cheguei igual O caso de ficar emprestando caixa E eu acho que sei tipo assim Não convém não Porque Chegou me dar uma azia Vai que o cachorro Que a pessoa vai pegar Está com a doença E aí Você vai trazer para os cachorros Aqui E vai trazer doença Para os cachorros Por isso que entra Herbalvete Você pega aí Dilui um pouquinho na água Por um borrifador Borrifa tudo Ela ajuda a desinfetar Está certo? Mas Quem não tem herbalvete Faz o que? Passa uma mão água E às vezes nem lava Ou água sanitária A parte que resolve Mas assim É tanto É tanto mesmo Que muitos aí mesmo Que tem cachorro Que já Tem não Que já tiveram Se tiver aí É para você estar morrendo Com a questão da sinomose Vai lá Lava por exemplo Com cloro Ou até mesmo Com água sanitária E acha que realmente Está 100% protegido E às vezes não Às vezes coloca outro cão E o cão Acaba adoecendo também Então Herbalvete Herbalvete ajuda Porque a gente já fez teste Na prática E vocês viram o resultado É só dar uma olhada Nos vídeos antigos Aqui mesmo já tive Problema sério Com a questão da sinomose Já trouxe cachorro depois Mas na época A gente não usava Herbalvete Acabei perdendo Na cachorro aqui Tá certo Então é muito Viável ter Na sua casa E para você ter O homem está aqui do lado É só entrar em contato Com ele Que ele vai estar Te auxiliando Ele já compra a ração Já ganha aqui o comedor Outro até mesmo O copo Entendeu Esse copo é top Não é Olha que da hora E até o cachorro e o gato Junto Os dois companheiros Salve especial aí Para a empresa da Qualis Gente Pessoal aí Pessoal aí Está tendo muita atenção Aos clientes Porque não é toda empresa Que disponibiliza Porque para fazer isso aqui Gasta Gasta Isso aqui é investimento Eles estão invertindo Para quê? Para cativar cada vez mais É uma gratificação Pelo cliente ter comprado a ração Então nem toda empresa Te dá brinde Então olha só Ainda o comedor E ainda o cachorro com E o dono bebe Então gente É isso Ficamos por aqui Um forte abraço Mete um like Um salve especial E um brinde aí A prosperidade A todos nós Todos os cães Todas as famílias E que Deus abençoe Grandemente também A vida da Andréia E todos vocês Que sempre estão fortalecendo A vida do próximo Tamo junto Tchim 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 Prosperidade Uh 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 Uh